Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho segundo São Lucas Naquele tempo falou Jesus aos seus discípulos A voz que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá o que te pedir e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazeio também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos. Fazer o bem e emprestais sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo. Porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será posta no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medis os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os irmãos, diante dessa palavra na qual nós somos chamados por Deus a sermos misericordiosos, como Ele é misericordioso. Vamos ouvir essa palavra do Senhor que nos convida a amar os nossos inimigos, a amar os que nos odeiam, os que nos caluniam. O Senhor nos chama uma postura de amor, um amor não por méritos, não por merecimento, mas o amor como uma escolha. Como um dom gratuito de si ao outro. Sabendo que a nossa recompensa não está aqui nessa terra, mas que a nossa recompensa está no céu. Por isso, cantando essa música, peçamos ao Senhor a graça de mergulharmos nesse amor. De tomados pela sua misericórdia. De alcançados por Deus na nossa injustiça, na nossa ingratidão. Muitas vezes agindo como inimigos de Deus. E o Senhor nos ama. E o Senhor nos perdoa. E nos convida a viver esse mesmo movimento para com os outros. Esse mesmo movimento de amor. Peçamos ao Senhor para viver de amor. Para viver e não calcular, não medir. Mas entregar tudo o que temos. Assim como nos foi entregue, põe pelo nosso Deus. Pelo nosso Deus. Viver de amor é dar sem medida. Sim, aqui na terra. Salário reclamar. Sim, eu dou, pois convencida. De que quem ama não sabe calcular. Viver de amor é banir todo o temor. Das lembranças do passado. De minhas culpas, vestígio, algo eu vejo. Em um instante o amor, tudo queimou. O amor é banir todo o temor. O amor é banir todo o temor. Que eu canto alegremente Vivo de amor Chama divina Ó doce fornalha Em teu amor eu me fixo É no teu fogo Que eu canto alegremente Vivo de amor Senhor, nós nos colocamos na tua presença Com esse desejo, Senhor, de viver de amor Com esse desejo, Senhor Jesus, de uma vez alcançados pelo teu amor e pela tua misericórdia Sermos instrumentos desse teu amor Senhor, nós não merecemos Nós não merecemos ser amados por ti Nós não mereceríamos ser salvos Se não fosse o teu amor Se não fosse a tua justiça Que é misericórdia O teu amor, Senhor Jesus E merecido Nós não merecemos Mas tu nos alcanças Tu nos atras, Senhor Tu não calculas, Senhor Jesus Os nossos méritos Tu apenas te dás a nós E assim também Tu nos convida A agir uns para com os outros Por isso, meu irmão Eu queria te convidar agora A apresentar diante do Senhor Aquelas pessoas que te feriram Que te maltrataram Apresente diante do Senhor Aquelas pessoas que te calunharam Aquelas pessoas que te fizeram sofrer Aquelas situações Onde você guarda mágoa até hoje Situações de humilhação Peço ao Senhor a graça De não desejar o mal dessas pessoas Muito pelo contrário Peço ao Senhor a graça De rezar por elas De ser instrumento Para a salvação Da vida dessas pessoas De ser misericordioso Com essas pessoas Assim como o Senhor Foi e continua sendo misericordioso Para contigo Em todas as tuas falhas Em todas as tuas traições Negações Ajuda-nos, Senhor Jesus Nós te apresentamos As nossas dores As nossas feridas Por mais difícil que seja Senhor Jesus Uma vez perdoados por ti Nós queremos também Perdoar aqueles que nos feriram Nós queremos, Senhor Jesus Amá-los Por escolha Por escolha Escolher fazer o bem E não o mal Retira do nosso coração Todo o sentimento de vingança Todo o desejo de dar o troco De devolver na mesma moeda Retira do nosso coração Todo o desejo de justiça De fazer com que As pessoas paguem pelos seus erros Por mais que socialmente Socialmente cada um deva pagar pelos seus erros Nós não precisamos Nós não precisamos Desejar o mal Nós não precisamos Influenciar para que esse mal Aconteça na vida das pessoas Mas para que possamos desejar o bem Desejar o bem Aqueles que nos feriram Senhor, nós nos expomos Diante de ti Nós abrimos o nosso coração Senhor Jesus Em meio às feridas que nós trazemos Nós depositamos tudo no teu coração Misericórdios Senhor, nós sabemos que com a mesma medida Em que nós medimos os outros Nós também seremos medidos Por isso, Senhor Jesus Ajuda-nos, Senhor Quebra as barreiras do nosso coração Quebra a barreira do rancor Do ressentimento Quebra o ódio O desejo de vingança, Senhor Quebra no nosso coração Tudo aquilo que nos leva a desejar o mal Contra todos aqueles Que nos machucaram Na tua palavra Tu vens falar da recompensa Que até mesmo os pecadores amam Aqueles que os amam E assim tu nos convidas Senhor, Jesus A santidade Tu nos convida A perfeição no amor Algo que não somos capazes Sem o auxílio da tua graça Por isso, orando no Espírito Peça ao Senhor a graça De amar Incondicionalmente Peça ao Senhor a graça De perdoar Perdoe tudo aquilo que já fizeram contra você Perdoe a si mesmo Por aquilo que você permitiu Que fizessem com você Peça ao Senhor a graça do perdão Do amor que é fruto De um coração que perdoou Do amor que é fruto De uma escolha Muito mais do que sentimento De uma escolha Em desejar o bem Em fazer o bem Em promover o bem ao outro Por isso, nós nos colocamos Diante de ti Porque sabemos Que não somos capazes De amar uns aos outros Como somos amados por ti Por isso, nós suplicamos A tua graça Por isso, nós suplicamos O teu auxílio Porque sabemos Que não seremos felizes Se guardarmos dentro de nós As mágoas Os orgulhos Os ressentimentos O ódio, Senhor Jesus Pelo mal Que nos aconteceu Mas para que tudo Se converta em um bem Para que tudo Senhor Jesus Seja oportunidade E ocasião De amadurecimento Humano e espiritual Nós queremos Desejamos E suplicamos O teu amor em nós Desejamos a graça De viver de amor Que a chama Do teu amor divino Penetre o nosso coração E a nossa alma Nos tire Senhor Jesus Do egoísmo Nos tire Senhor Jesus De uma busca Por justiça humana Nos tire Senhor Jesus De um olhar Sem misericórdia De um olhar De julgamento De acusação Do outro Livra-nos De nós mesmos Livra-nos De nós mesmos Senhor Nós queremos dar Sem esperar em troco Nós queremos amar Sem esperar em troco Nós queremos acolher As dores E os sofrimentos Entender que nada Nós pedimos Que faça Que faça arder O nosso coração De amor E de desejo Senhor Jesus Para que possamos Amar Oh, doce fornalha Na Tia, Mãe, confiamos no nosso coração, em tudo o que trazemos, em todas as marcas da nossa história. Te pedimos, Mãe, a graça de não calcular, de escolhermos amar e nos dar sem medidas, para sermos misericordiosos, assim como fomos alcançados pela misericórdia do Teu Filho. A Vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem Gloriosa e Bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.